Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu separei pra vocês os itens mais caros da minha penteadeira e vim contar aqui pra vocês se vale a pena ou não tê-los e se vale a pena testá-los, tá bom? Então, vamos lá! Então, vamos lá, gente! O primeiro item que eu trouxe aqui é uma base, né? Essa base aqui é a Dior Forever Undercover. A minha é na cor 020. O valor que eu paguei nela é de R$217,00 e é uma base, sim, sensacional. Na minha opinião, vale muito a pena, sim, investir numa base como essa. Ela deixa um acabamento muito bonito, um acabamento semi-mate na pele, um aspecto de hidratação e essa base aqui é uma queridinha minha. Eu costumo usá-la, sim, mais pra festa, algum evento mais importante, porque eu tenho muita dó de usar no dia-a-dia. Enfim, é um item, assim, que eu acho que vale super a pena. A segunda base que eu trouxe aqui pra fazer duplinha com essa da Dior, inclusive eu uso muito as duas misturadas, porque eu acho que fica um acabamento impecável na pele, essa base aqui da Fenty Beauty, a Pro Filter, a minha é na cor 200. Ela tem um acabamento mate, deixa a pele super vissosa, apesar, né, do acabamento mate, disfarça muito bem as imperfeições. Ela é de um acabamento médio a alto, a gente consegue construir. E deixa, assim, a pele com um aspecto muito bonito. Eu acho que essa base aqui vale cada centavo. Essa, assim como a base da Dior, eu uso só pra momentos especiais, pra um evento, pra uma festa, porque eu acho que a duração dela também, ela é muito boa na pele. Essas duas bases não tem pra ninguém. Essa fórmula junto com essa, perfeita, sem defeitos nenhum. O próximo item que eu vou trazer aqui pra vocês é o corretivo. Esse é o corretivo que eu tenho na minha pinturadeira, que eu considero o mais caro. É o Born This Way da Too Faced. O preço dele tá aproximadamente R$185,00 na Sephora. E é um corretivo que eu também acho que vale super a pena. Ele tem uma cobertura excelente. Não deixa a área dos olhos craquelada, nem com aquele aspecto de envelhecido. Enfim, tem uma radiância. Não sei se é porque ele tem, na composição dele, a água de coco, ele fica assim, deixa um aspecto muito bonito aqui na região das olheiras. Eu gosto muito. Esse corretivo aqui, ele é... Você pode tanto corrigir, contornar, iluminar, retocar. Tem gente que usa ele como base também. Eu acho excelente. Já usei e gostei muito. A base, Born This Way, eu não gosto. Eu tenho ela aqui na minha penteadeira, mas eu não gostei. Achei que ela fica super pesada na pele. E eu achei que não vale a pena, tá? Então, um terceiro item que eu acho que vale super a pena. Ainda mais pela quantidade de produto que vem nesse corretivo. Que se eu não me engano, deixa eu ver se tem aqui. São 15 ml. Normalmente, no mercado, os corretivos vêm com 4 ml, 8 ml no máximo. 15 ml, assim, é uma novidade. É metade do que vem numa base. Próximo item que é super caro, que eu tenho na minha penteadeira, que também é meio que um arrependimento, é esse Skin Flash da Dior. Ele custa aproximadamente R$250. Ele é como se fosse um iluminador, tá? Ele vem com um pincelzinho assim. E, gente, eu acho que não vale a pena. Ele tem mais a função de iluminar embaixo da área dos olhos do que de corrigir, tá? Se você for usar ele como um corretivo, já não vale a pena, porque ele é super fraco. Enfim, esse aqui é um arrependimento, mas eu mantenho ele na minha coleção, porque eu comprei, enfim. O próximo item que eu trouxe aqui é uma duplinha, que eu acho, assim, que vale cada centavo investido nele. Óbvio, gente, existem inúmeras marcas nacionais com preço muito mais em conta, enfim, que acaba fazendo a mesma função. Mas pra quem realmente gosta de maquiagem, pra quem gosta de investir, gosta de testar coisas novas, eu acho que vale a pena, tá? No meu caso, sim, eu amei esse item. E vocês vão ver que eu realmente amei. É essa duplinha aqui da Nars, que ele vem o contorno e o blush orgasm. O blush, chama orgasm, e o contorno é o Laguna. Gente, essa dupla aqui é sensacional. É, vocês podem ver que eu usei muito, a minha embalagem tá até quebradinha. Vocês podem reparar que eu usei muito o contorno. O blush nem tanto, mas eu uso. Ele só não tá tão desgastado quanto o contorno, mas eu uso muito também. Eu acho que, assim, pra qualquer tom de pele, esse blush fica lindíssimo. Ele tem uma cintilância, ele deixa a maquiagem, assim, com acabamento incrível. Essa duplinha aqui, gente, de contorno e blush, está saindo aproximadamente 269 no site da Sephora, tá? Um outro item também de luxo, esse sim, eu acho que não vale tanto a pena investir, pelo preço dele, pelo alto custo que ele tem, eu acho que não vale tanto a pena. É esse blush aqui da Dior. Ele tem um tom meio... Ai, caiu o pincelzinho. Ele tá até quebrado. Mas ele tem um tom meio pêssego, assim. Ele é muito bonito. Mas eu acho que não vale o preço que... O preço que se paga nele, não. O preço dele no mercado é de 330 reais, aproximadamente, tá? Ele vem o blush, vem o pincelzinho e o espelho do blush. Aqui, realmente, o meu... Acabou quebrando a minha mudança. Enfim, eu acho que não vale tanto a pena. Da Dior, hoje, eu só compraria a base. Blush, pó, essas coisas, hoje eu não compraria. Acho que não é um dinheiro tão bem gasto. Mais um item da Dior que eu tenho, né? Na minha coleção de maquiagem. Que é o pó mais caro que eu tenho. É esse aqui. É esse aqui. É o Dior Skin Forever Compact. Aqui vinha uma esponjinha, nem sei onde tá. Essa cor que eu tenho aqui é a 0,40. Ela funciona mais pra quando eu tô bronzeada, agora no verão. Enfim, o preço que custa, aproximadamente, no mercado, é 279 reais. Também é um item que eu acho que não vale tanto a pena. Eu amo demais os pós da MAC, que custa metade do preço. E eu acho que a funcionalidade deles, enfim, o rendimento também, eu acho muito melhor. Tirando o pó da MAC, indo para os mais baratinhos, recentemente eu testei o pó da Playboy e eu achei que, gente, dá de 10 a 0 num pó da Dior, por exemplo. Tanto quanto ao preço, quanto também na pigmentação, no acabamento, enfim, esse pó da Playboy que eu comprei, tudo bem, ele não é compacto, ele é solto, mas ele faz o mesmo efeito, gente. Então, assim, é um item que eu não compraria de novo, tá? Tô usando ele, quero terminar logo pra... Um outro item também que eu comprei, que foi meio que um arrependimento, eu comprei na minha lua de mel, mas eu me arrependi porque eu não uso, foi esse trio de iluminador da Urban Decay. O preço dele, hoje, no mercado, é de mais ou menos 210 reais. Eles são três... Três tons de iluminadores. São esses três tons. Mas, gente, eu acho zero pigmentado. Eu não acho nada pigmentado esses iluminadores. Às vezes eu tento usar ele com blush, né, pra deixar o blush um pouco mais glamuroso. Enfim, mas eu acho que, assim, foi um dinheiro muito mal gasto e pra mim não curti. Não curti mesmo, não. Aquele... São muito mais a minha palhetinha da Ruby Rose, uma que eu ganhei do meu cunhado e tem uma outra também que eu comprei que é contorno, blush, iluminador, tudo numa palheta só. e deixa um acabamento muito mais bonito, um brilho muito mais bonito na pele. Gente, um outro item também que, assim, eu só não me arrependi porque eu uso essa sombra. Eu gosto muito dela. Acho que ela deixa um acabamento muito bonito nos olhos. Às vezes eu faço um delineado e só passo essa sombra e eu acho que fica super bonita. Essa sombra aqui da Urban Decay é a Space Cowboy. Gente, ela é muito linda. Muito linda mesmo. Eu vou passar aqui pra vocês na minha mão. Ela tem um brilhinho tipo molhadinho que eu passo aqui no cantinho dos meus olhos. Eu amo demais o efeito. O preço dela, gente, se eu não me engano, R$180,00. Realmente, assim, mas é uma sombra muito bonita. se você fazer um côncavo assim, marronzinho e passar ela e um rímel. Sensacional. Compraria de novo essa sombra? Eu acho que eu compraria porque eu vou usar muito e por um bom tempo da minha vida. Não vai ser uma coisa que eu vou usar, sei lá, durante dois meses e vai acabar. Enfim, eu compraria, sim, essa sombra justamente por esse efeito que ela dá de iluminado e de molhadinho na pálpebra que eu adoro. Acho lindo, acho um charme. Seguindo aí a área dos olhos, eu tenho esse delineador da Kat Von D que agora é a nova KVD. Se eu não me engano, esse esse delineador ainda é da linha da Kat Von D. Gente, eu amo esse delineador. Ele tem uma pontinha eu não sei o nome dessas cerdas, mas são cerdas sintéticas e ela não é espuminha. Então você consegue desenhar muito bem o seu delineado gatinho. É super pretinho, super pigmentado e deixa, assim, o seu gatinho lindo. Dura nos olhos que é uma beleza. Tempo mais quente, se você vai trabalhar e quer usar o dia inteiro, não precisa de retoque. eu adoro esse delineador da Kat Von D. O preço dele é de R$139,00, tá? Um outro delineador que eu tenho aqui é esse aqui da Benefit, o Day Are Real. É um delineador em pastinha, né, em gel, porém, ele tem um aplicador um pouco diferenciado. Você vai girando aqui e ele vai saindo. Deixa eu ver se eu consigo... Ele é super pretinho. Pra quem não tem afinidade com com delineado, esse delineador aqui ele é maravilhoso. Eu acho que ele tá bem no finalmente dele, que eu não tô conseguindo passar, mas assim, é um delineador que ele é caro, porém ele vale super a pena. Eu gosto muito dele. também se você quer usar um delineador que não precisa de retoque na praia, enfim, numa festa, esse delineador ele atende super bem. O preço dele na Sephora é de R$147,00, tá? Gente, agora um item que assim, era meu sonho de consumo ter essa paleta. Eu ganhei ela da minha mãe, ela viajou pra Europa e ela trouxe de lá. E era um sonho pra mim ter essa paleta, porque essa paleta é maravilhosa. Eu tenho a primeira versão da coleção de paletas da Uda Beauty e eu queria muito essa New Nude. Se você for procurar nas lojinhas aqui do Brasil, custa aproximadamente R$500,00. Eu acho que é o item mais caro que eu tenho na minha penteadeira, mas assim, essa paleta, até mesmo na Europa, ela custa caro. Se eu não me engano, custa mais ou menos R$80,00, R$60,00. É um item caro até comprando por lá. Mas as sombras são simplesmente sensacionais. Olha isso. São sombras super pigmentadas, maravilhosas. Deixa eu pegar uma outra aqui. Essa aqui. São sombras lindíssimas. lindíssimas. Essas duas aqui são glitters prensados, tá? Gente, eu adoro essa minha paleta. Eu sempre costumo usar nela, mas em festas, em momentos especiais, eu amo demais. Eu acho assim, que se eu não tivesse a opção de pedir para trazer de fora, enfim, eu com certeza compraria aqui no Brasil, porque é uma paleta muito bonita. Eu vi também que a Ruby Rose lançou uma paleta muito parecida com essa, fazendo tipo um dump dessa New Nude da Uda. Vi algumas resenhas sobre ela também e pelo que eu vi as meninas falando, as sombras também são super pigmentadas, lindas. Então, assim, para quem acha muito caro, muito dinheiro e é realmente muito dinheiro para se dar numa paleta, tá aí uma opção super joia, assim, que acaba dando o mesmo efeito. É que, assim, era meu sonho ter essa paleta e eu gosto muito de maquiagem, assim, não é uma coisa recente. Eu sempre gostei muito desde a minha adolescência, então, tudo que eu tenho, até mesmo os itens mais caros, eu não comprei do dia para a noite. São itens que, às vezes, eu ia viajar, comprava, ou minha mãe ia viajar e me trazia de presente, ou eu juntava um dinheirinho, ia lá e comprava, enfim. Então, é isso, pessoal. o intuito desse vídeo não é mostrar quanto, o intuito desse vídeo é mais informativo, queria mostrar, contar para vocês o que vale ou não a pena investir, caso você queira, porque, às vezes, você vê um item caro na Cefra, às vezes, é seu sonho ter, sei lá, uma base mais cara, essa da Fenty Beauty, da Dior, enfim, ou até mesmo um iluminador mais caro. e, assim, gente, eu preciso ser sincera com vocês, às vezes, vale a pena, vale super, vale cada centavo, e, às vezes, não vale a pena, às vezes, é dinheiro jogado no lixo e, aí, você acaba criando uma certa frustração. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já curte e se inscreve no canal se você não é inscrito, aqui tem vídeo quase todos os dias, tá bom? Então, até a próxima!